Em publicação no Facebook, o deputado federal Paulo Marinho Júnior diz Em 2016, quando nos unimos, tínhamos um objetivo, transformar a vida dos caxienses. Hoje, Caxias é uma cidade bem vista em todo o estado. Conseguimos resgatar o orgulho do nosso povo em pertencer a Caxias. Não podemos deixar que o atraso volte a nos assombrar. Precisamos nos manter firmes. Seguimos em frente de cabeça erguida e mostrando ao Maranhão que quando se governa com amor pelas pessoas, tudo prospera. Fábio Gentil e eu, Paulinho, renovamos mais uma vez o compromisso de estarmos juntos pelo bem de todo o povo de Caxias. Vamos em frente pelo bem dos caxienses. Em outra publicação, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, reforça A confiança que os caxienses nos deram em 2016, renovamos mais uma vez, agora, para trabalharmos cada vez mais por você, unidos pelo bem dos caxienses. As publicações revelam que o mesmo grupo que venceu as eleições em 2017 está unido mais do que nunca. A manifestação pública dos dois políticos também acontece após a divulgação de uma pesquisa registrada no TSE do J-Pesquisa, que verificou a preferência do eleitorado caxiense para a corrida eleitoral de novembro de 2020. A pesquisa identificou, em um cenário espontâneo, quando não é citado ao entrevistado o nome de qualquer dos candidatos, que se as eleições fossem hoje, Fábio Gentil seria eleito com 51% dos votos, seguido por Adelmo Soares, com 8%, Paulo Marinho Júnior, 4%, Thaís Coutinho, 2%, Cleide Coutinho, 2%, Tino Castro, César Sabá e Léo Coutinho obtiveram 1% cada. Não sabe ou não respondeu, 30%. No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são revelados aos entrevistados, Fábio Gentil aparece com 61% da preferência do eleitorado, Adelmo Soares com 15%, César Sabá, 4%, candidato do PT, 4%, Luiz Carlos Moura, 2%, nenhum dos candidatos foi à escolha de 10%. No quesito rejeição, Adelmo Soares aparece com 23%, seguido por Fábio Gentil com 15%, César Sabá, 7%, candidato do PT, 4%, Luiz Carlos Moura, 3%, nenhum dos candidatos, 30%, não sabe ou não respondeu, 18%, 68% dos caxienses aprovam a administração do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, 29% desaprovam e 3% não sabe ou não respondeu.